Fala galera, hoje é dia de God of War, Deus Caído. É uma história da Dark Horse, escrita por Chris Robertson e desenhada por Tony Parker no ano de 2021. Com a transição da história de Kratos da mitologia grega pra mitologia nórdica, muita coisa ficou em aberto. Então a ideia de Deus Caído, ou Fallen God no original, é mostrar um pouco do que aconteceu depois do fim de God of War 3 e antes do jogo God of War de 2018. E o quadrinho começa a explorar a jornada de Kratos pra outros mundos, enquanto tenta derrotar agora o seu maior inimigo, ele mesmo. Eu já fiz vídeo de quase todos os jogos da franquia e o link pra eles tá aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta pra esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história dos games, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. A história começa com Kratos, vivo, depois de tentar se matar, logo depois da destruição do mundo grego. Mas Kratos, o deus da guerra, foi amaldiçoado com a imortalidade. Além de ser amaldiçoado também com a volta das lâminas do caos pra suas mãos. Ele joga as lâminas no meio do mar, tentando se livrar daquelas armas, que são a marca do seu maior pecado. A marca do seu passado. E Kratos se isola numa caverna, onde dorme. Mas quando acorda, as lâminas estavam na sua frente mais uma vez. Já que Kratos não podia nem se matar, ele quer o mais próximo disso pelo menos. O exílio, o silêncio, a solidão. Mas a maldição das lâminas o acompanhava pra onde ele fosse. Kratos tentou navegar pra longe do mundo grego, jogando as lâminas em alto mar mais uma vez. E ele andou por dias e noites sem dormir. Até que, cansado, ele cochilou. E mais uma vez, ao abrir os olhos, as lâminas estavam lá. Kratos poderia deixar o seu mundo, mas nunca poderia deixar o seu passado. Depois de andar muito, Kratos viu o sinal de vida no que parecia ser um deserto. Ele estava longe do seu mundo. Ele estava no Egito. E mesmo ali, quando ele se aproxima, as pessoas fogem com medo do famoso fantasma de Esparta. Nesse momento, um velho, um tipo de escriba, se aproxima e diz que as pessoas já ouviram as histórias sobre ele. Sobre o destruidor de mundos. Mas não sabem ainda o que o futuro reserva pro fantasma de Esparta ali, na terra dos faraós. Mas Kratos não quer ouvir esse tipo de coisa sobre destino ou qualquer coisa do tipo. E simplesmente empurra o velho e ele continua andando. Kratos continuou andando por dias, semanas, meses sem dormir. Esgotado na beira de um lago, ele toma água, enquanto um babuíno fala com ele, dizendo que ele deveria parar de fugir, porque até os deuses respondem ao destino. Kratos acredita que tá ficando louco pelo cansaço ou pelo calor e continua em frente. Até que, numa caverna, ele senta pra se alimentar e ali, depois de meses, ele cai no sono. E ao despertar, as lâminas do caos estavam na sua frente. Isso estava enlouquecendo Kratos, e nem a morte era uma opção pra terminar com esse tormento. Assim, Kratos vagou sem direção no meio do deserto, no calor, no frio. E ele até se machucava, porque a dor o fazia ficar acordado. Até que, ao passar por outro lago, ele vê um pássaro, um íbis. E esse íbis também fala com ele, dizendo que a tolice resistia ao destino. Destino é o ponto de chegada, independente do caminho que ele tome. E ali, machucado, cansado, quase à beira da loucura, o espartano implora pra que aquele pássaro o deixe em paz. E assim, Kratos sucumbe à exaustão. De repente, Kratos desperta num grande vazio. E ali, alguém aparece. Era Atena. Kratos entende que é culpa dela essa maldição. Essa perseguição das lâminas do caos que sempre aparecem na sua frente. Mas Atena não responde. E diz que ele deve apenas cumprir o seu destino. Kratos acorda, e claro, vê as lâminas na sua frente. E então, aquele velho sacerdote aparece mais uma vez, dizendo que está escrito no futuro que ele vai ser necessário naquelas terras. E essa hora está chegando. Só que Kratos não quer ouvir isso. E mais uma vez, anda. E anda. Até chegar naquela mesma vila que chegou um tempo antes. Era como se ele estivesse andando em círculos. Aquela era a vila onde as pessoas tinham medo do fantasma de Esparta. Mas dessa vez, o medo não era dele. As pessoas estavam até felizes em vê-lo, pedindo por ajuda. Ajuda para salvá-los do monstro, da besta do caos. É nesse momento que Kratos vê um enorme crocodilo atacando a população. Uma criatura monstruosa que surgiu do rio, devorando o povo. Eles rezavam por salvação. E Kratos apareceu. Kratos diz que rezar para deuses é inútil. Mas o velho escriba aparece, dizendo que talvez Kratos seja a resposta dessas preces. O fantasma de Esparta não quer saber disso. Mas o velho insiste, dizendo que ele sabe que não pode fugir do destino. E não pode se esconder do seu passado. Talvez Kratos fosse de fato a salvação daquele povoado. Já que a besta do caos surgiu. E em seguida, Kratos voltou a aparecer naquela vila. Mas furioso em pensar que ele seria a resposta de uma prece aos deuses. Kratos joga os aldeões para longe. Ameaçando matá-los. Mas o velho ficou entre Kratos e os aldeões. Já que eles não eram os reais alvos da sua raiva. A raiva de Kratos era com ele próprio. Assim, o velho desaparece. E Kratos já não sabe mais se tudo aquilo era real ou não. Mas o monstro era. E então, o fantasma de Esparta direciona sua raiva para o enorme crocodilo. A luta contra o monstro é brutal. Já que Kratos lutava sem armas, com as suas próprias mãos. A raiva de Kratos o faz vencer o combate contra o gigantesco monstro ao rasgar a mandíbula da tal besta do caos. A criatura estava morta. Mesmo a batalha tendo deixado um rastro de destruição pela vila. Só que a população continuava correndo com medo. Acontece que aquele crocodilo gigante não era a besta do caos. A verdadeira besta surge do rio. Era um ainda maior hipopótamo monstruoso. Kratos só queria ficar sozinho. Só queria paz. Mas a luta, a guerra, o encontrava. Esse parecia ser o seu destino. Viver lutando. Assim, mesmo não procurando, ele é encontrado pela batalha. E então parte pra cima da criatura. Só que um golpe de Kratos na imensa besta do caos. Era como uma mosca batendo numa pessoa. Ou seja, a luta seria um pouco mais complicada do que ele esperava. E com um golpe, ele é simplesmente jogado pra longe. Nocauteado, mais uma vez, Kratos se vê naquele grande vazio. Onde mais uma vez encontra Atena. Mas dessa vez, ela estava com alguém do lado. Esse é Thoth. Um dos deuses egípcios. E a equivalência de Atena. Porque ele é a personificação da sabedoria, da escrita, ciência, magia e arte. Atena diz que Kratos deve cumprir o seu propósito. Ele deve abraçar o seu destino. E aponta pras lâminas do caos. Kratos grita e se lamenta. Ele não quer mais ficar preso a esse tormento. Mas isso é o que ele deve fazer. Porque o destino de Kratos é aceitar o seu passado. E isso vai acontecer. Seja na terra do seu nascimento. Ou seja, na terra dos faraós. Então Thoth, nesse momento, revela suas outras formas. A de um velho escriba. De um íbis. E de um babuíno. Mesmo odiando tudo isso. Kratos finalmente aceita. E ele pega suas antigas armas. Então quando Kratos retoma a consciência. Ele estava segurando as lâminas do caos. Assim, com esse imenso poder. É que ele consegue fazer frente a grande besta do caos. É com essas armas e com as suas habilidades. Que Kratos até incendeia as lâminas. Com a sua fúria. E rasga aquele grande monstro no meio. Não sobrou nada de Kratos também depois desse combate. Só a raiva. E esse tormento de viver em luta. Viver em sangue e fúria. Era a sua grande prisão. O seu inferno pessoal. Ao cair pelo cansaço. Thoth reaparece. E diz que Kratos cumpriu o seu propósito naquelas terras. Mas o seu destino não é ali. É em outro lugar. Assim, Thoth e Athena desaparecem. E sozinho. Aceitando o seu passado. Na forma das lâminas do caos. Kratos vai continuar a sua jornada. E é desse jeito que termina a história. God of War. Fallen God. Ou Deus Caído. É um quadrinho que deveria responder como Kratos foi da mitologia grega pra mitologia nórdica. Mas não é isso que HQ faz. O interessante do quadrinho é mostrar que o personagem passou por outras culturas, como a egípcia. Mas acaba sendo só uma aventura independente. Porque não afeta em nada a cronologia geral, pelo menos por enquanto. O roteiro é preguiçoso, com uma narrativa mais preguiçosa ainda, com páginas sobrando. Com uma arte ruim, mal finalizada e sem detalhamento. E traz uma trama que fica martelando o assunto destino. Sendo que Kratos já até quebrou isso com as irmãs do destino em God of War 2. Então requenta assuntos. Mas no geral, God of War, Fallen God, não tem uma história interessante de ser lida. E é inútil na timeline da franquia. A não ser que essa passagem pelo Egito volte a ser explorada em algum momento no futuro. Mas independente disso, é parte oficial e canônica na cronologia do Fantasma de Esparta. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Deixa seu like se você gostou. Me segue nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.